Vamos fumar, eu quero ficar É chapadrão 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 É sexta-feira, fã em casa, a festa começou Muita bebida e piriquita, fé de homigrou É house party, se prepare, se liga no flow Com a lua cheia e com os parceiros, elas que dão show Foda-se o chefe, solta o cheque, chama os moleque Nossa revista é pesada, não vai passar pé de breque Pega um beck, põe na branca, o fogo não se explode Meu ponto de ignorância, a cabeça de levanta Eu vou perto da cozinha, uma caipirinha Uma roquinha, as mina só de calcinha ainda Uma da manhã, a festa vai até de manhã Marroquinha, eu põe por vez, encaixa, se muda caramba A mina, vai de sutiã, sorriso de ponta a ponta A fantasia, a vida é sua, eu que paga suas roupas Trabalhei toda semana, fogo na marihuana Fecha a porra da janela, tem vizinha na varanda Vai se ligar, esse bang tá meu grau Nossa família reunida é a nata do litoral A festa tá de patrão e a cerveja tá gelada O som do último volume só são zenas de quebrada Tô ciente, tô ciente, tá cheio de entorpecência Polícia invadir, ela vai levar a gente O arreito do capitão, o tenente levou não E saiu todo bravinho de vencer a contramão A festa é nossa, tá tranquilo De chavalquino então, vai, aperta mais um rojão Não me vem com perna de grilo Aqui só tem cabeção, vai, mais uma volta, meu Vamos fumar, eu quero ficar, é chapadão Vamos fumar, eu quero ficar, é chapadão Andando, transitando, fumando o imperial Mano, eu sou rei, tô com os parceiro por aqui normal Um jogadão dando balgada, já tão no quintal Botos esgorfando no jardim, já tão passando mal O sol tá pegando fogo, só tá tocando os clássicos Os medes graves e os adultos batendo pesado Vejo as amiga de respeito só no swingado Os moleque já tão chapado, não faço marcado na fuma Leimão recipante, olha nos esplante Com a família reunida, tamo carburando cup E sem ficar de blá, 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 só ideia pra trocar Com a cabeça evoluindo a produção É 03, fica ligado como é que é Chegam de skate, camelinho, outros a pé Fumando centro natural, estado espiritual Se a vizinha recabar, queima ou pode cargar E aí você, são quatro e vinte da manhã Tô com as guinas de bombada no meio de uma sessão Os manos já tão de canto, mandando improvisação E o creepy do seu valor, tá passando no telão As guilarica, malta rica, chama chica Só tá bebida, tem destino e uma tequila Duas do lado, mano, olha e estica Ela alucina e dilata essa pupila A festa é nossa, tá tranquilo Deixa eu dar um quilo então A festa mais um rojão Não me vem com perna de grilo Aqui só tem cabeção Mais uma voltada em mão Vamos fuma, eu quero ficar É chapadão Vamos fuma, eu quero ficar É chapadão A festa mais um rojão A festa mais um rojão Vamos fuma, eu quero ficar Obrigado.